salve galerinha do youtube vamos continuar aqui com o nosso bex aprendi o apelido dele né o base é de ashore z é a gente deixou nosso sistema assim né nosso aviãozinho vamos testar para ver movimentando no princípio de cenário tem nossos tiros tem um pouquinho bem simples é isso aí vamos dar uma melhoradinha nisso bom a gente vai primeiro ver o conceito de variáveis globais né uma variável comum dentro de uma função ela é apagada por isso a gente declara como global mas tem uma outra forma da gente fazer isso sem precisar declarar variável global né a gente pode utilizar um rótulo a gente apaga ali o sub coloca dois pontos na frente do nome do nosso rótulo e a gente pode utilizar até um retorno e indica que finalizou aí o nosso rota beleza agora sim a gente pode utilizar variáveis locais não precisa declarar né pois eu vou explicar porque que a vantagem é até bom declarar aqui como local mas não vou fazer isso agora não deixar mais pra frente beleza para poder estar chamando o nosso rótulo ali nossa lei bom a gente vem aqui o nome dela e utiliza a instrução go sub né ele vai para subir rotina é um desvio né mas desviar o código daqui para lá e depois volta novamente é bom agora a gente pode testar ea nossa na vinha continua se movimentando mesmo com variáveis locais a jóia só que o rótulo ele não pode aceitar parâmetros né nem precisa nem sei porque não se usa mais rótulo as linguagens novas a mesma coisa aqui para nossa função dos itens bom agora a gente vai fazer diferente né vamos tá removendo aqui cenário vamos remover também a função dos itens deixar bem simples né para a gente poder continuar aí a gente pode utilizar isso uma outra vez um outro jogo então beleza agora sim a gente vai utilizar uma variável global que vai ser para o nosso áudio né ela vai representar o tempo o som e a nossa chavinha vou colocar tudo dentro de um vetor só para a gente simplificar e declarado ali como inteiro zero vai ser o tempo um vai ser o som e dois vai ser a nossa chavinha vamos mudar aqui a nossa função de som ela vai se chamar sfx né ela vai receber um parâmetro que vai ser o efeito chamar aqui de e simplificar e a primeira parte dela vai ser para o tiro se caso o nosso atributo for 1 e o nosso que for falso né for zero eu não entrei aqui ainda então ele vai fazer o que está aqui embaixo e vai executar nós vamos passar o nosso timer para 1 isso aqui vai controlar o som né vamos passar o nosso áudio nossa nota para 230 aqui também tudo editável né vai ser o efeito que o nosso som vai ter e vamos ativar a nossa aqui a gente acabou de chamar ela então ela é verdadeira não vai entrar mais aqui né já fez o que tinha que fazer bom para a gente poder sair da função né como eu mostrei eu vou colocar se caso o e for igual a um for verdadeiro ele vai chamar a instrução return e vai sair da função ok vai ignorar tudo que está lá embaixo é simplesmente sair bom se caso isso não aconteceu o nosso som for verdadeiro né eu tiver um som ainda eu posso deixar só assim eu dizer que é maior que zero posso fazer a mesma coisa para o nosso e ali também né que a mesma coisa que ser maior que zero não se aconteceu se eu tenho um som eu vou abrir o canal de áudio canal zero ali vai estar com o volume 12 beleza abrir o canal de áudio para poder tocar o som que já foi configurado antes lá em cima né então vai ser o seguinte se caso o nosso o nosso timer for zero e a nossa chavinha for maior que 70 eu vou passar o nosso time para um novamente e vou tá tirando 30 do nosso do nosso som da nossa nota né então ela vai fazer vai ficar diminuindo de 30 em 30 ok esse vai ser o áudio que ela vai gerar bom aqui embaixo a gente precisa finalizar né se caso o nosso som for maior que 70 a gente vai tocar esse som a gente tem som ainda até até 70 vou usar o canal zero e vou enviar a nota ali né nosso som beleza se acaso nosso som for menor ou igual a 70 acabou então a gente vai zerar tudo vamos fechar o canal de som né o volume 00 fecha o canal vamos fazer ando nosso time vamos fazer ando o nosso som e vamos fazer ando o nosso aqui nossa chavinha para gente poder chamar o som outra vez se precisar ok o próximo tiro aí por exemplo aqui se caso nosso time for verdadeiro tiver tempo eu vou estar fazendo ele contar para trás timer menos menos ele vai estar indo até zerar ok finalizar nossa função ela precisa receber um para poder ser ativada né então aqui no controle eu vou chamar sfx e vou enviar o número 1 depois eu preciso manter ela sendo chamada aqui no programa no nosso laço eu vou chamar o sfx e vou enviar zero então vamos testar aí para ver se funciona opa deu um erro aqui tá faltando um bem né na verdade eu esqueci coloquei um m ao invés de n vamos testar de novo já é isso aí a gente tem um som mais realista né beleza bom toda essa sessão aqui é para fazer o áudio né então eu vou alterar aqui e 230 vou colocar 530 vamos testar é isso aí a gente pode alterar aí fazer o som que achar melhor né cuidado para não colocar demais por exemplo por exemplo mil e quinhentos o som toca duas vezes né que ele passa do limite não só colocar o 830 o pessoal só escolheu os efeitos que achar mais legais aí para o seu tiro a gente pode colocar mais de um tiro bom né vou colocar 80 aqui beleza volta o som antigo né fica bem rápido então não dá tempo de fazer o efeito colocar como tava a gente pode colocar vários tipos de tiros aí e finaliza a função e já configura né isso aí é agosto bom vamos para outra parada vamos agora mexer com o nosso cenário eu vou tá pesquisando aqui no google vou escolher uma cidadezinha por exemplo né a gente fazer a nossa nave passear só escrever site sprites aqui escolher alguma imagem que agradar só que a gente tem que ver que a qualidade gráfica é bem baixa né número de cores do mega drive são poucas cores parece que não mas aqui tem muita cor e ele não vai representar essas coisas de direito bom vamos fazer o efeito de tela andando eu vou recortar o finalzinho da minha imagem eu só faz isso em casa em qualquer imagem pegar né e a gente arrasta né até o fim mas tem que ter certeza ali que não sobrou nenhum pixel o branco belezinha aí a gente cola e leva lá para o final belezinha tem que alinhar aqui né vou utilizar essa linha aqui como base é isso aí tem que ter certeza que tá certinho né colei a idéia é que quando acabar essa tela ela emende nessa outra ea gente vai ter um cenário que vai rodar infinitamente aí beleza agora a gente tem que remover esse branco aqui da nossa foto não pode pegar nenhum pedaço da nossa imagem que a gente vai utilizar isso já é jóia agora a gente tem a nossa imagem rotativa aí em loop bom agora vamos arrastar para remover aquela parte cinza ali quanto menor a imagem melhor né infelizmente é assim aqui eu vou tirar essa parte de baixo também e vou puxar para poder pintar de uma cor só que aí não vai ter problema o mega drive né é uma cor só ele consegue se virar belezinha bom agora a gente vai começar a configurar a imagem ela tem que ser de 512 por 224 para poder caber lá no nosso mapa né é uma forma organizada aí ok beleza nossa imagem tá aí mas ela não vai ficar bonitona assim não vamos ter que baixar a qualidade dela ainda colocar 256 cores 256 vou salvar e diminuir a qualidade ó ficou ruimzinha vai ficar pior ainda salvei vamos aqui no paint net e vamos passar ela para preto e branco vamos deixar só as cores preto e brancos isso aqui não vai dar muito certo o ideal seria a pessoa pintar as suas próprias imagens né que pra mim vai ser quase impossível não tem esse dom utilizando as cores que o mega driver tem aí sim você pode fazer o que você quiser né desde que você utilize as cores porque a beleza dessas imagens estão nas cores né nas sombras as tonalidades e tudo mais e quando você altera você perde tudo né tudo pode acontecer geralmente acontece para pior a gente vai baixar um programa chamado imagines ele vai fazer a conversão para a gente vai gerar os mapas vai reduzir a qualidade deixar tudo de acordo aí a gente entra no google ali eu vou deixar o link na descrição só clicar aqui em baixar né se o pessoal quiser baixar pelo link que eu deixei então beleza o programa é esse aqui a gente vai abrir a gente abre ele vamos aqui no file a gente buscar a imagem que a gente acabou de tratar tem um modo aqui de 15 cores né que é a primeira opção ele já está selecionado a gente vem aqui em quantitize para poder reduzir o número de tiles beleza deu 1792 tiles são muitos ainda dá para melhorar vamos lá de novo no molde clica aqui em 15 optimize a gente vai aqui em quantitize novamente e agora melhorou um pouco né agora a gente tem 1234 tiles beleza bom agora a gente vai salvar isso né vamos salvar como binário ok salvo data a gente vai lá na pastinha do nosso projeto salvo aqui dá um nome para ele vou chamar de img salvo aí como arquivo binário beleza vou agora de novo no programa vamos exportar a paleta de cores salvar aqui como binário também vou chamar aqui de palete o pessoal escolhe um nome que achar melhor mas desde que não não subscreva outros nomes né que estão lá no programa vamos agora para o último que vai ser o Tile Map o mapa do Tile dá um nome também para ele chamar aqui de Tile Map e beleza finalizou aí bom mais para frente eu vou mostrar como a gente vai utilizar isso no nosso programa né a gente já tem a imagem trabalhada a gente baixou o programinha fizemos o sisteminha de áudio e vamos fazer o resto aí com mais calma espero que o pessoal tenha gostado estejam assistindo aí quem gostou dá um like não se esqueçam aí de se inscrever no canal e até a próxima galera valeu Tile Map 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri